Boa noite. Eu confesso que não me sinto muito confortável aqui, não. Acho que eu prefiro estar na oficina. Mas acho legal contar a história, então vamos contar. Meu nome é Nazaré Pinheiro, sou arquiteta. E, em algum momento da minha vida, a joalheria entrou também para fazer parte do meu universo criativo. E hoje vou contar um pouco essa experiência, como a arquitetura me aproximou da joalheria. E tudo o que isso virou na minha vida depois. Eu me formei aqui em Brasília, em 1994, cidade modernista, em Iocão. A gente forma em arquitetura em Brasília e acha que só existe arquitetura modernista para ser feita. E eu amo arquitetura modernista. Mas me formei em arquitetura, já faz um tempinho. Eu tenho só cara de nova, não sou muito nova, não. E a gente se forma em arquitetura e a gente imagina os espaços em planta baixa, projetando os lugares. E, como todo arquiteto, aprendi a fazer lugares em 2D, em planta baixa, imaginando como seria em 3D. E, à medida que os meus projetos foram virando realidade, eu comecei a visitar as obras. E, nessa de visitar obras, você vira general. Faz direito, conserta essa parede, está torta, arruma. E, um dia, na obra, eu falei para o pedreiro, cara, não tem condições dessa parede, vamos arrumar, está muito torta. E o pedreiro falou para mim, a senhora já fez uma parede? Não. A senhora quer fazer? E, aí, eu resolvi fazer a parede. E eu descobri que fazer parede é uma das coisas mais difíceis do mundo, fazer uma parede reta. E, aí, eu comecei a ficar com inveja do pedreiro. Falei, caraca, ele sabe fazer uma parede reta. Eu quero fazer uma parede reta. E foi muito legal isso, porque eu descobri que o meu lugar era na obra, não no escritório. E eu comecei a perceber que eu queria fazer as coisas, não só imaginar. Eu queria construir o mundo, não queria imaginar o mundo. E, aí, quatro anos depois, surgiu a oportunidade de eu mudar para São Paulo, que era uma cidade que eu sempre admirei e eu queria experimentar São Paulo. E surgiu a oportunidade e eu fui embora para São Paulo. Meu mundo virou de cabeça para baixo e eu fui embora para São Paulo. E, cheguei em São Paulo, eu sabia que eu podia fazer coisas que eu não fazia em Brasília, que era entrar para o mundo da cenografia, entrar para o mundo do design. E eu fui atrás disso. E, assim, São Paulo é uma cidade que tem passado. E eu descobri isso quando eu cheguei em São Paulo, porque, se eu viver em Brasília, é tudo tão novo. E São Paulo tinha arquitetura colonial, e São Paulo tinha casarões antigos, e São Paulo tinha muita história. E eu ficava observando a arquitetura e falava que era isso que eu preciso, de diversidade. E comecei a buscar essas coisas, workshops, cursos diferentes, fiz vários cursos na USP. E cheguei nos Irmãos Campana, no MUB, que é um prédio que, só por frequentar, já vale a pena, do Paulo Mendes da Rocha. E conheci os Irmãos Campana, que foram muito importantes na minha vida, porque, com eles, eu passei um ano fazendo workshop, que chamava Construção do Objeto. Fui fazer porque o tema do curso me chamou. e a ideia era você fazer qualquer coisa a partir do material, qualquer objeto, qualquer ideia, realizar a ideia a partir do material. Não existia desenhar, existia fazer para depois desenhar. E isso foi uma subversão na minha formação, porque, como assim? Não vou desenhar, imagina, vou gastar material à toa. E o Humberto, que é esse mais baixinho, ele é advogado e ele é designer, e ele falava que, se você desenhar, você nunca vai criar o que pode criar já partindo para o material e para o objeto. E isso entrou com muita força em mim e comecei a executar tudo o que eu tinha como ideia. E, realmente, os objetos que a gente criava eram daquela forma porque eles eram feitos já, eles não eram imaginados ou desenhados antes. Isso, gente, para arquitetos é uma loucura. Tem alguns arquitetos aqui me escutando. Mas, com os Campana, a gente saía em pesquisa de campo pelas ruas de São Paulo, visitando feiras, ainda na 25 de março, e eles pediam para que a gente tivesse um olhar marciano, como se a gente estivesse chegando pela primeira vez na Terra, olhando cada objeto sem entender para o que eles foram feitos. E, dessa forma, você tira o preconceito da função. Ah, isso é um copo, serve para beber. Não, isso é um copo, pode ser um porta-lápis. Isso é um copo, pode ser um apoio de mesa. Então, assim, a gente começa a olhar as coisas de outra forma. E eu tive a oportunidade, nesse workshop com os Campana, montar um grupo de design com 11 pessoas, e a gente ficou junto durante cinco anos, chamado No Tech Design. Os produtos a gente fazia na raça, no fundo de quintal, com muita criatividade. E esse é um castiçal cheio de baldinhos pequenininhos de criança, colados. E eu pude experimentar a diversidade, as múltiplas formações, porque éramos 11 de formações diferentes, designers, arquitetos, historiadores, psicólogos, antropólogos. E cada ideia que esse pessoal trazia era um mundo que se abria, porque cada um trazia a sua formação para o grupo. E foi uma experiência muito boa. Eu tenho certeza que todos os integrantes do No Tech levam consigo essa experiência, porque foi uma experiência coletiva, sem chefes. Eram uns 11 que tinham o mesmo peso no grupo. Muita briga, muita conversa. Mas a gente viveu cinco anos criando muito e podendo desfrutar dessa experiência de criar juntos. E o No Tech começou a ganhar espaço. Ganhou uma exposição no Mubi, com curadoria dos Campana. Ganhou uma exposição na Tokstok, exposição na Absoluti. E a gente foi conquistando as pessoas. E o No Tech ganhou o mundo. Foi para Roma dar um workshop em uma escola de design chamada La Sapienza, a convite da Lucia Pietroni. E a gente fez uma exposição no Consulado Brasileiro, na Piazza Navona. E o que era mais incrível é que a gente estava na Itália, explicando para os italianos como fazer design sem tecnologia, sem recurso e sem indústria. E eles falavam, mas isso não pode acontecer. Acontece, no Brasil acontece. E a gente conseguiu esse lugar e desmistificar um pouco. A gente também tem alguma coisa a dizer para eles. E a gente ganhou também um capítulo no livro dos Campana, em que eles colocam no Tech design, uma experiência que deu certo. Porque, na verdade, a gente estava só propagando o que eles faziam, o que era criar fazendo. Mas, um dia, conversando com uma amiga que também era do No Tech Design, ela falou, Nasa, vamos comigo hoje na oficina de joalheria? Hoje eu tenho aula e tal. Falei, que massa, né? Vamos. E aí, quando eu entrei na oficina, eu descobri que eu podia criar o que eu quisesse, sem depender de pedreiro, sem depender de marceneiro, serralheiro, gesseiro, pintor, porque a gente depende dessas pessoas para executar o que a gente cria. E aí, eu entrei pela primeira vez numa oficina de joalheria e eu nunca mais saí, porque esse lugar é um laboratório que você consegue executar tudo o que você quiser. E aí você descobre que as mãos são ferramentas mesmo e você cria na bancada, fazendo seus projetos e criando. E aí eu comecei a unir o mundo da arquitetura, que já fazia parte do meu mundo, com o mundo da joalheria. E comecei a trazer para a escala da joalheria o que eu gostava na arquitetura, o que fazia sentido para mim. E aí o corpo começou a ser suporte da arquitetura. E aí a gente trabalha os detalhes, os fechos, as dobras. Esse colar, esse pingente, é de uma coleção de portões mineiros, que eu sempre gostei por trazer a memória dos lugares. Casa da avó. E também a joalheria é uma forma de me comunicar. Eu não sou muito de falar assim, como estou falando agora. Eu prefiro ficar mais na minha. E a joalheria, para mim, é uma forma de comunicação. Eu consigo dizer o que eu sinto, o que eu penso nas peças. Ou uma forma de provocação. Essa peça eu gosto muito. É um colar recado, que você coloca o papelzinho e escreve o que você quiser nele. E eu já tive várias experiências com esse colar, porque ele é só uma caixinha aberta. Aí você escreve, dobra e coloca no colar. E pode ser o papel que você quiser, pode não ser um papel, pode ser uma pena, pode ser... E as pessoas pedem para ler o que está no seu colar. E isso eu acho muito fantástico. E eu tenho amigos que têm esse colar, que escrevem poesias e dão de presente para as pessoas que encontram na rua, porque acham que aquela poesia tem a ver com aquela pessoa. Então, eu acho muito legal quando você cria uma peça que os outros terminam a peça, ou mudam a peça. E esse colar é feito de espiral de caderno, que é isso, trabalhar o material na sua essência, o que ele pode te oferecer. Mas a arquitetura está sempre presente. Eu sou arquiteta, tenho escritório de arquitetura. Então, a maquete entra também para ajudar a definir essas formas. E foi criado o nosso. O nosso é um laboratório de ideias onde você pode ter sua bancada para trabalhar, workshops, cursos. A gente incentiva muito a criação autoral. O pessoal às vezes chega e dizia, eu vi isso aqui, você viu legal, mas e você? O que você quer fazer? Então, é um espaço para dar margem ao que você quiser e fazer. Esse é um anel que eu gosto muito. Foi do primeiro workshop que a gente fez na oficina. É um anel quadrado. E a aluna que fez, ela sempre quis ter um anel quadrado, mas nunca achou exatamente o que ela queria. E ela, em seis horas, fez esse anel e cada face tem um furinho num lugar diferente. Ela se chama Magi Campos. Eu acho lindo esse anel. E esse universo, São Paulo e Moscampana, Brasília, Notec Design, todo, que é o meu escritório de arquitetura com a Suyene Aracaki, o nosso, que é a minha oficina de alheria com a Joana VP, os nossos aprendizes transformam o meu ambiente de trabalho nesse espaço onde eu sou o que eu quero ser e realizar as minhas ideias. Obrigada. 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 Obrigada.